Já vi montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Num rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu raqueiro, meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão Ó meu raqueiro, meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão Eu estou sempre onde ele está Com a rovaquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo meu pião Seus braços fortes, sua dor Vá que eu quero, tenho calor Em teus braços quero estar Bora, Mari, cuida, vai! Bora! Conquistou meu coração Na pista da paixão O meu raqueiro, meu pião Conquistou meu coração A pista da paixão Deu amor Valeu! Deu calor Deu você Meu vaqueiro Você só aspeca de vocal Deu amor Deu calor Deu você Meu vaqueiro Já vi vontade em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Num rosto um grande lutador Que trabalha com calor, com toda dedicação O meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão O meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Nós temos! Eu estou sempre onde ele está Com a vaquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua dor Eu quero teu calor Em teus braços quero estar Oh meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Na pista da paixão Teu amor Teu calor Teu você Teu amor Teu calor Teu você Oh caixão Oh caixão Eita, porrozão Puxa o faro e a saponeira, vai Vai pisar, Tchão Bora, bate gude Ela sabe tudo 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 Obrigado.